Você está em busca de trabalhos espirituais. Ainda não encontrou alguém suficiente para resolver o seu problema. No seu lado amoroso, no seu lado profissional, em todos os sentidos, eu sou a sua solução. Sigam Yago Durand. Estou à sua disposição. Olá, você que acompanha o Sigam Yago Durand. Em um dos meus rituais, estou aqui para dizer para você, confie no meu trabalho. Eu não brinco em serviço. Você quer amarração? Me procure. Você quer afastamento de rivais? Me procure. Você quer pactos luciferianos? Me procure. Eu trabalho com magia negra. Todos os tipos de magia. Está aqui a prova. Isso é só um petisco do que eu faço. Ok? Eita! Eita!